Você já aprendeu a ler o Natal? Eu sei que tem muitos símbolos do Natal. Um bem conhecido das pessoas e que é bem falado para a gente é esse. É tão bonito, né? Ganhar presente, imaginar que alguém vai chegar e dar um presente que vai trazer a nossa alegria. Mas, na verdade, existe uma coisa muito mais significativa. A história do Natal, que o cristianismo nos ensina, para além das diferenças religiosas, é que o Natal tem como objetivo nos fazer aprender o real significado da humanidade. Por isso que o verdadeiro personagem do Natal é esse aqui. Bom, e qual é o verdadeiro aprendizado para a humanidade? É que para a gente conseguir estar juntos, a gente precisa aprender a perdoar. Sabe, ao longo da vida, ao longo de um ano, nós acumulamos mágoas, ressentimentos, nós machucamos, somos machucados. E somente entendendo que mais do que 70 vezes 7, estar sempre perdoando, dá sentido à vida e cola às pessoas, às relações, para que finalmente a gente entenda o que é amor. Que o amor também é fruto de uma coisa que nos faz partilhar a vida um com o outro. Porque, como diz o poeta Vinícius de Moraes, é impossível ser feliz sozinho. E quando a gente partilha, a gente conquista essa capacidade de desenvolver nos outros, essa visão que, perdoando, compartilhando, a gente vai percebendo que não só as pessoas nos machucam, elas nos constroem, elas agregam, elas nos fazem melhores, elas nos fazem gente. Por isso, diante disso, o Natal também nos ensina a ter gratidão pela vida, a ter gratidão pelos outros, a ter gratidão pela família. Esses sentimentos de perdão, de partilha e de gratidão, é como se fosse uma tríade, que finalmente nos chega a entender o verdadeiro sentido, que é o amor. O amor é essa capacidade de ver para além dos defeitos, amando as pessoas, não se fossem perfeitas, mas como elas são, nos amando, não se nós fôssemos excepcionais, mas como nós somos, nos amando assim, como Deus nos vê, com todas as nossas falhas, mas com todo o nosso potencial, um amor que vê a luz que há em nós. Somos, como diz Jesus, a luz do mundo, o sal da terra. Por isso, o Espírito do Natal é isso. É mais do que dar presente. É se ser, para cada um de nós, um presente para nós mesmos e um presente para o outro. É a capacidade de fazer com que o outro brilhe, só com a nossa presença, que demonstra sempre compartilhamento, que demonstra sempre perdão, gratidão e, finalmente, amor. Por isso que eu queria terminar para vocês com essa música tão linda que a gente aprendeu a cantar, que diz assim, Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Pode ser que essa pessoa nem esteja aqui mais, mas em algum lugar ela zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir-se infinito, amando, compartilhando, perdoando e agradecendo tudo o que é a vida e, sobretudo, a Ele que nos ensinou o sentido de tudo isso. Feliz Natal para você!